Estraguei tudo, né? Tá doando muito, Alice. Pedro, eu não queria. Mas fez. Você fez. Você me humilhou na frente de todo mundo. Você desprezou o meu amor. A minha arte. Aí minha inspiração era você. Todo mundo passou de um papel amassado no meio do salão. Isso tá doendo muito em mim também. Por que isso? Porque eu fui boba. Porque eu agi feito uma menina mimada. O que eu acho? Acho que eu não sirvo pra você. Pedro, pelo amor de Deus, não fala isso. Eu não consigo nem adivinhar os seus sonhos. Por que você não alimenta essa cinderela mimada que mora dentro de mim? E é justamente por isso que você é tudo que eu preciso, Pedro. Acho que você precisa de um cara que te mime ainda mais. Não. Esse cara não sou eu. Não, Pedro. Esse cara não sou eu. Pedro, eu não preciso disso. Um cara assim ia me estragar ainda mais. Pedro, eu preciso de um cara exatamente igual você. Que me tire desse mundo imaginário que eu crio. Pra me sentir mais especial. Eu preciso de um cara que nunca teve nada de mão beijada. E que me ensinou que lutar por aquilo que a gente acredita tem mais valor do que ganhar tudo de presente. O cara que me trata é feito uma mulher. Não como me belou. Pedro, eu quero você. Eu não vou deixar mais que a minha criancice, que essa menina mimada que mora dentro de mim, estrague isso por cura birra. Pedro, me perdoa, por favor. Meu amor, eu não consigo viver sem você. Eu não vou estragar a justiça do dia que era pra ser o dia mais feliz da sua vida. Sua festa. Até porque essa besteira eu já fiz, né? Vamos lá pra dentro. Vamos pra festa. Tá todo mundo te esperando lá. Depois da festa a gente conversa melhor. Claro. Tá. O que você quiser.